Fala gentil! Sinto meu coração Ouço o baixinho O som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que sou o seu astral E esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar No teu sorriso, nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso, nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu vivo sozinho pensando em você Vejo imagens, retrato de nós Olho no escuro, sinto meu coração Ouço o baixinho O som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que sou o seu astral E esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar No teu sorriso, nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso, nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar Eu viajei no teu olhar No teu sorriso, nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Pelo toque dos seus beijos